Olá meninas, o vídeo de hoje é mais uma tag, que é a tag por causa do YouTube E a primeira pergunta é Produtos que você comprou por causa de alguma dúvida do YouTube? Eu compro vários produtinhos, mas um dos produtos que eu comprei É a máscara de Colossal, que muitos meninos usam e dizem que é muito boa Então eu comprei pra ver se realmente funciona, se é isso mesmo E realmente é, então eu amei Segunda perguntinha Algumas gurus de beleza que você conheceu ou gostaria de conhecer? Então, em 2013, foi quando eu comecei mesmo, assisti vários vídeos E aí eu comentei com a minha mãe que queria conhecer muito a Taffy E quando eu vi no meu Facebook, tinha que ela ia fazer um encontrinho aqui em Fortaleza E lógico que eu fui, né E eu gravei vlog, então vou deixar o vlog aqui embaixo Eu não gravei muita coisa, mas eu postei várias fotos, coloquei várias fotos no vídeo Então dá pra vocês verem mais ou menos como foi E foi muito legal e eu amei conhecer E outros blogueiros que eu gostaria de conhecer Ah, eu queria conhecer a Camila Coelho Queria a Camila Cabral Nina Secrets Várias blogueiras eu queria muito conhecer Mas, se Deus quiser, um dia eu vou conhecê-las E a Jana Taffarel também, que era muito legal e muito linda Três Técnicas que você aprendeu no Youtube que mudou sua vida na mente Tem uma época que eu tava fazendo Eu tinha assistido um vídeo da Bia Candrati Que ela fez ensinando a fazer contorno E aí eu peguei essa dica, mas eu não uso muito Mas foi uma técnica que eu aprendi com ela e que eu gosto bastante E outra que eu aprendi também com ela Foi a técnica de colocar pó transilucido aqui no cinto Então é uma dica bem legal que eu aprendi também com ela Quatro Amigos que você fez pelo Youtube Então, eu não conheço praticamente ninguém aqui, assim, pessoalmente A única pessoa que eu conheço que faz, que tem um canal no Youtube É a irmã da minha amiga, a Andressa Preitas E eu conheço ela, mas é a única, assim, que eu conheço pessoalmente Cinco Qual o vídeo que você assistiu no Youtube que mais te ajudou? Vários vídeos que eu assisto me ajudam muito Tanto em relação a, pra eu me aprender com a edição, pra eu ter uma certa ideia Como poder gravar vídeos também Então, mais um vídeo que me ajudou Um vídeo muito legal e bem antigo Também da Tassi, gente Eu sei que eu falo muito da Tassi Mas é porque realmente ela me ajuda muito Que foi um vídeo bem antigo dela Que me ajudou muito Foi um vídeo de técnicas de estudo E eu fiz essas dicas Eu fiz algumas das dicas que ela deu E me ajudou muito Foi um vídeo Eu vou procurar e se der Eu deixo o link aqui embaixo na descrição, tá? Então foi um vídeo que me ajudou muito Então, meninas Foi esse o vídeo de hoje É uma tag muito legal de responder Quem quiser responder Responde e deixa aqui o link Que eu vou amar ler, tá? Então é uma tag bem legal Eu gostei muito Então é isso Um super vídeo E até o próximo vídeo Tchau